Olá amigos, bom dia! Olá, bom dia! A gente começa o PN1 com imagens da violência no trânsito. Um motociclista voa alto. Ele ainda tentou escapar de um carro que fazia manobra em um local proibido. BR-262 Cariacica. Uma mulher é atropelada depois de uma batida entre um carro e um caminhão. A vítima não resistiu aos ferimentos. Na capital do estado, em Prudência, termina em acidente. Tudo por causa de uma ultrapassagem no sinal vermelho. A prisão de mais um suspeito de matar menino em Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. A criança foi vítima de bala perdida. Refugiados em Vila Velha. Oito famílias venezuelanas vivem em dois cômodos doados por uma igreja. 20 segundos. Tempo que os bandidos levaram para assaltar um posto de combustível. Armados, eles exigiram todo o dinheiro do caixa. Ganhou um novo lar. Gatinho que teria sido obrigado a comer carne com pimenta vai ganhar uma nova família. E um papagaio deu um trabalhão para o corpo de bombeiros em Vitória. Ele estava preso numa árvore. E quando o militar subiu para resgatá-lo, ele deu linha. Esses e outros assuntos você confere no Retorno do TN1. É rapidinho. Não sai daí não. 11h44. Estamos de volta. E o TN1 desta quinta começa com essa imagem. Roda aí. Olha só. Impressionante. Vocês conseguem ver o momento em que o motociclista voa? Vamos repetir. A imagem é realmente muito forte. E tudo acontece muito rápido, né? Esse motociclista ainda tentou, olha aí, se livrar do pior. Mas não teve jeito não, viu? Ele voou, literalmente. Pois é, Bruna. Impressionante essa imagem. E esse acidente aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. O vídeo é muito rápido, mas nele é possível ver o motociclista lá no alto da tela, tentando desviar de um carro que fazia uma manobra em um local proibido. Mas ele acaba atingido e voa sobre a calçada. Veja novamente agora por outro ângulo. A imagem é impressionante e o motociclista fica imóvel no chão. Esse caso aconteceu ontem à noite no bairro Nova Brasília, em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima é um entregador de lanches de 31 anos que trabalhava quando o acidente aconteceu. Ele foi socorrido em estado grave para Santa Casa de Misericórdia. O motorista do carro ficou no local do acidente até a chegada do SAMU e da polícia. O acidente agora será investigado. Olha, muito forte essa cena que aconteceu em Cachoeiro de Itapemirim. Mas aqui na Grande Vitória, outros acidentes. Teve atropelamento em Cariacica. Pois é, teve imprudência também, gente, no trânsito aqui em Vitória. Vamos lá pra fora falar ao vivo com o repórter Vitor Zucolotti, que traz todas as informações pra gente. Vitor, bom dia pra você, meu amigo. E aí, Bruna, bom dia, minha amiga Geórgia. Você, amigo que tá assistindo o TN1. Eu tô aqui na BR-262, na altura de Cariacica, exatamente no canteiro central, onde, infelizmente, a servidora pública Scarlett Marculano Carminati, de apenas 30 anos, acabou sendo atropelada ontem e não resistiu aos ferimentos. Eu vou sair daqui da frente pra vocês terem uma noção. A gente tá a poucos metros da onde aconteceu o acidente próximo à faculdade, aqui no município de Cariacica. Infelizmente, uma situação muito trágica. A Scarlett tava aqui nesse canteiro central, que é muito utilizado pras pessoas caminharem, né, quando tão voltando pra casa. Tinha uma outra pessoa também que tava passando aqui na hora, quando um caminhão, segundo informações, acabou sendo fechado por um carro. E esse caminhão acabou atingindo esse veículo que entrou, perdeu o controle, entrou aqui no canteiro central e acabou atingindo duas pessoas, incluindo a Scarlett. A gente vai entender melhor essa história, o que aconteceu, na reportagem feita pela Manuela Machado e o repórter cinematográfico Diego Gama. Dá uma olhada. Uma das vítimas ficou caída no meio da pista. Ela foi amparada por populares até a chegada da ambulância do SAMU. A mulher estava com este crachá da Prefeitura de Cariacica, de agente administrativo com o nome de Scarlett Carminati. Vinícius estava caminhando com um amigo e também foi atropelado. Nós vinha fazendo caminhada, aí quando nós vinha aqui subindo aqui, vinha um carro, aí passou aqui nesse meio frio, aí pegou meu amigo aqui e eu tô aqui, mas ele aqui agora. O atropelamento foi na BR-262, em Cariacica, na altura de Campo Grande. As vítimas estavam andando no calçadão, que fica no centro das pistas. O veículo que atropelou os dois seguia sentido Vila Velha Cariacica e ficou a cerca de 20 metros do local do acidente. Segundo testemunhas, a mulher bateu no parabrisa e foi arremessada. Eu só vi a hora que eu estava caminhando na frente, aí vi um barulho bem alto. E o caminhão já estava em cima da calçada. E o caminhão já estava em cima da calçada. Se o caminhão bateu, perdeu o controle também. Aí o carro pegou os dois. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Urgência e Emergência de Vitória. O acidente aconteceu por volta das 7 horas da noite desta sexta-feira e segundo o motorista do veículo, ele foi atingido na lateral pelo caminhão e acabou perdendo a direção do volante e atropelou as duas pessoas. Ele já vinha, cortava um, cortava outro, parava o sinal, ele saía cortando. Aí eu peguei e me afastei dele, deixei ele se adiantar. Só que quando chegou aqui da Itapemirine, daquele radar ali para cá, eu consegui passar na frente dele, sair dele. Quando chegou aqui, naquela placa ali, eu só senti uma pancada, senti uma pancada muito forte. Eu não sei como que eu atravessei esse canteiro para cá. Eu não sei como que esse cara... Eu perdi o controle, foi uma pancada muito forte que a gente nem esperava. O motorista do caminhão não quis gravar a entrevista, mas disse que o veículo vinha do lado direito e invadiu a pista esquerda, dando uma fechada no caminhão que acabou atingindo a lateral do carro. A PRF realizou o teste do bafômetro nos condutores, que deu negativo. Nivaldo costuma trabalhar de bicicleta. Ele reclama da falta de segurança para quem passa pelo calçadão. Tem situações que a gente tem que usar essa parte da rodovia aqui do acostamento, do que a calçada também fica insegura para todos nós, não tem proteção nenhuma. Pois é, gente, uma situação muito complicada, muito difícil. A prefeitura de Cariacica lamentou o falecimento da servidora Scarlett Marculano Carmincati. Tinha apenas 30 anos. Vocês estão vendo fotos da Scarlett aí. Ela trabalhava na administração municipal há nove anos. Atuava na gerência de pagamento pessoal. O sepultamento dela vai ser na tarde de hoje, no cemitério de Bahia Nova, que fica em Viana. Infelizmente, aconteceu essa tragédia, essa situação. Esse canteiro aqui onde eu estou, ele é muito utilizado pelos moradores aqui de Cariacica, o pessoal do Campo Grande, o pessoal que mora aqui do outro lado, perto do estádio do Rio Branco. As pessoas utilizam muito esse local para poder fazer caminhada. Agora, vou sair mais uma vez aqui da imagem. Você está vendo ali, tem até um senhor ali fazendo uma caminhada, tem uma pessoa passando de bicicleta. Então, assim, é uma área muito utilizada. Mas, infelizmente, não há nenhum tipo de proteção lateral que possa impedir que um carro acabe entrando, acabe invadindo essa região, que é muito utilizada, assim, pelas pessoas. Isso aqui à noite, gente, eu já tive aqui em alguns momentos, fazendo até outras matérias, fica lotado. Muita gente tentando fazer alguma atividade física e utilizando esse local como uma passarela mesmo, como um calçadão para poder fazer caminhada. Mas, infelizmente, a Scarlett acabou sendo atingida. A repórter Manuela Machado, que fez essa matéria, eu conversei com ela agora há pouco, e ela conversou, né, falou da tristeza que ela sentiu quando viu a cena toda, porque a Scarlett, infelizmente, gritava muito, muito de dor. E ela ficou, claro, muito sentida, assim, que ficou sabendo que a Scarlett não resistiu. Afinal de contas, a gente conta essas histórias, mas a gente também acaba se envolvendo um pouco, né. Vamos ver, a partir de agora, o que pode acontecer para tentar melhorar essa situação. Como você viu, o caminhão fala que foi o carro que fechou e ele acabou colidindo. O cara do caminhão já conta, né, que ele acabou perdendo o controle. Mas, infelizmente, a vida da Scarlett, de apenas 30 anos, foi perdida por conta dessa situação. Bom, e por falar em trânsito, situação muito complicada também. Ali em Goiabeiras, na Avenida Fernando Ferrari, um acidente de trânsito aconteceu, porque ou o motociclista ou um carro de passeio que colidiram, um dos dois, ultrapassou o sinal vermelho. Dá uma olhada. Uma colisão violenta. Pelo vídeo feito logo após a batida entre o carro e a motocicleta, dá para se ter uma noção da força do impacto. A frente do automóvel ficou bastante danificada. A motocicleta, caída perto da lateral da pista, enquanto o piloto e a passageira eram socorridos mais à frente. Hoje pela manhã, restos dos veículos ainda estavam nas laterais das pistas. Até mesmo no canteiro central, que divide as avenidas. O acidente aconteceu exatamente aqui, nesse cruzamento da Avenida Fernando Ferrari, com quem tem acesso a Adalberto Simão Nader. O carro de passeio seguia por essa rua aqui, para ter acesso a Adalberto Simão Nader. E a motocicleta seguia pela Avenida Fernando Ferrari em direção à Serra, quando houve essa colisão, por volta de umas 11h, 11h30 da noite. Segundo informações do batalhão de trânsito da Polícia Militar, pela forma como a batida aconteceu, uma colisão transversal, um dos dois, ou o veículo de passeio ou a motocicleta, ultrapassou o sinal vermelho. Durante o atendimento da ocorrência, ninguém se responsabilizou pela infração. O condutor do carro e o piloto da motocicleta, ambos fizeram o teste do bafômetro. Os dois, negativos. Os que estavam na moto, foram encaminhados para o Hospital de Urgência e Emergência, aqui na capital. O movimento na Avenida Fernando Ferrari é intenso pela manhã, assim como o acesso a Adalberto Simão Nader, por onde se chega ao aeroporto de Vitória. Mas no período da noite, principalmente após as 8h, toda essa movimentação que você está vendo aí, diminui. E é nesse momento que a atenção dos condutores precisa ser redobrada. Lembrar de manter a velocidade, limite e, acima de tudo, respeitar o semáforo. A sinalização não está ali à toa. Um acidente que poderia ser evitado, respeitando o que deve ser respeitado. Sinal vermelho, gente. Parou. Não é para atravessar. Ah, eu estou ali num ponto, está muito perigoso. Presta atenção. O certo não é atravessar, né? Isso acaba gerando esse tipo de acidente que poderia ter sido também fatal. A colisão entre um carro de passeio e uma motocicleta, você vê o estado do carro. Ficou destruído, ficou bem danificado a motocicleta também. Então é preciso muita atenção. A Avenida Fernando Ferraz, depois de 8h da noite, 9, 10h, que eles passam ali, é uma pista grande. A pessoa acha que pode correr. Também tem que segurar um pouco o pé. Não vai no acelerador, não. Pensa na sua vida, na vida do próximo. Trânsito, acima de tudo, tem que se pensar no outro. É dirigir para você, para a sua vida e para a do próximo também. Então é ter consciência. Respeitar a sinalização, respeitar as leis e não infringir, né, gente? Não causar aí esse tipo de situação que, infelizmente, poderia ser fatal. Infelizmente, também a gente teve que contar essa história aí do que aconteceu com a Scarlett. São essas as informações, dois acidentes que chamam a atenção, né? Bruna, Jorge, eu volto com vocês aí no estúdio. É, chama muita atenção, ô Vitor. E até mesmo, como você disse, né, no sinal vermelho, a gente não pode dar mole de passar rápido assim também não, né? Porque a gente não sabe quem está vindo do outro lado, se está prestando atenção ou não. Então, mesmo no sinal vermelho, numa situação dessa, a gente tem que prestar bastante atenção. Olha, é isso mesmo. Vitor, obrigada pelas informações. E só complementando, a gente recebeu uma mensagem aqui agora de uma moça que se identificou como mãe de um aluno da escola Estelida Dias, que fica bem próximo ao local do acidente, onde a Scarlett, infelizmente, faleceu ontem à noite, ali na BR-262. Ela está fazendo um apelo à prefeitura, porque lá tem muitos jovens que estudam nessa escola, moram em Dom Bosco, Santa Cecília, e precisam atravessar a BR, onde aconteceu esse acidente, todos os dias. A gente está vendo aí as fotos da Scarlett, essa jovem de 30 anos, era servidora da prefeitura de Cariacica, e, infelizmente, não resistiu aos ferimentos, foi atingida durante esse acidente ontem à noite, na BR-262. E a gente vê aí na reportagem que é um local realmente muito perigoso. Essa mensagem que a gente recebeu alertando do perigo também para os alunos dessa escola, foi da Carla. Ela mora bem ali próximo do acidente também. Lamentável isso. Lamentável. Olha, gente, a polícia prendeu mais um acusado de participação na morte de uma criança no bairro Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. Vamos lá para fora novamente, agora falar com a repórter Kessia Neto, que vai trazer todos os detalhes para a gente. Kessia, bom dia para você. Bom dia, Bruna, bom dia, Jorge, bom dia a você, amigo do TN. Pois é, essa prisão aconteceu, uma das prisões aconteceu no último dia 25 de junho, onde uma pessoa foi um suspeito, foi preso pela polícia civil, e a outra prisão aconteceu ontem. Nós tivemos hoje pela manhã na coletiva de imprensa da polícia civil, onde nós buscamos informações a respeito dessa situação. O que sabemos é o seguinte, existe uma rivalidade entre as gangues, né? Entre o tráfico de drogas ali da região dos Zumbi dos Palmares com Santa Rita. Os traficantes de Zumbi dos Palmares, eles são rivais de outras sete bocas localizadas ali na região. No dia desse incidente todo, no dia desses crimes, né? Essa gangue foi, saiu, disposta a matar. Esse foi o relato do delegado, inclusive, que diz que eles são extremamente perigosos. E eles saíram nesse dia dispostos a arrumar um alvo pelo meio do caminho. Foi neste momento que eles encontraram com Charles Moreira, de 18 anos, na escadaria ali na região. E eles começaram a atirar. Neste momento, Charles foi atingido por um dos disparos e acabou morrendo. Na mesma ocasião, esta criança, de apenas 5 anos, também foi atingida por um disparo de uma bala perdida. E, infelizmente, acabou também vindo a óbito. George, Bruno, a situação ali realmente é muito, muito complicada. Pois é, Oké. Você também falou aí com o delegado, né? A gente tem informações do delegado sobre esse caso? Exatamente. Nós conversamos com o delegado e também com o inspetor da Guarda Municipal, que é auxiliar aí a Polícia Civil nesta prisão. E também vem fazendo constantes operações ali na região da Grande Santa Rita, a fim de inibir estes e outros crimes. Vamos acompanhar. Essa região, um dos traficantes, com a prisão de outros chefes, que vem acontecendo desde o ano passado, causou uma instabilidade no comando. E uma pessoa acendeu ao comando do tráfico de drogas nessa região. E essa pessoa agora quer tomar todo o tráfico dessa região, inclusive o bairro Zumbi dos Palmares. Esses criminosos atuam de uma forma muito covarde, porque eles saem dos seus pontos de encontro, em seus bairros, vão em direção ao bairro inimigo e não se importam em quem vão atingir. O importante para eles é matar alguém. Eles encontram uma pessoa que eles acreditam ser do tráfico de drogas, eles não têm nem certeza, eles vão matar a pessoa só por eles acharem que essa pessoa integra o tráfico de drogas. Então, assim, é uma maneira muito covarde, eles utilizam armas de grosso calibre, atiram a ermo, atingem quem não tem que atingir, atingem qualquer pessoa, as famílias que estão ali residindo na região, tentando pegar seu ganha-pão. Eles não se importam. O importante para eles é a guerra do tráfico de drogas. Pois é, nós acompanhamos aí a situação ali dos moradores, de quem vive na região, tanto da Grande Santa Rita, quanto em torno dela, no bairro Dom João Batista também, vive aí o medo, o verdadeiro drama de estar nesse fogo cruzado, morador de bem e também traficantes. É complicado. Essas duas prisões que aconteceram aí, ambos desses meliantes detidos, né, têm prisão preventiva em aberto, eles estão detidos e a polícia civil informou ainda que as diligências vão continuar, que a polícia não vai cessar as investigações desse caso, que a polícia vai ficar em cima para inibir a questão da criminalidade ali naquela região. A Guarda Municipal também tem atuado diariamente na região para tentar, de alguma forma, amenizar o sofrimento dos moradores de bem que vivem ali na região da Grande Santa Rita. Jorge e Bruna. Valeu, Kessy. Obrigado aí pelas informações. É o que a gente quer, né? Mais hostessividade da polícia para proteger aí as pessoas que moram nessa região. E olha, gente, cenas agora de um presídio. A grade da cela está cortada e o detento na rua. Isso aconteceu na penitenciária semiaberta de Cariacica. O fugitivo tem 24 anos e cerrou a ferragem da janela. Agora, gente, resta saber como ele conseguiu uma ferramenta para fazer esse serviço criminoso, né? Olha, o caso é investigado e a polícia faz buscas aí ao detento. Tanta coisa entra no presídio, né? Pois é. Celular, uma serrinha, de repente... Quem sabe, né? Pois é. O gente, um trio foi detido em Cariacica com carro furtado, drogas, uma pistola e também outros materiais. Tudo estava numa casa que a polícia diz que era usada como ponto de tráfico. E isso, Bruna, aconteceu no bairro Rio Branco. E os suspeitos até tentaram despistar a movimentação quando viram os militares. Mas não teve jeito. Todo mundo foi parar aonde? Na delegacia. Os militares da Força Tática apreenderam 28 tabletes de maconha, 369 pinos de cocaína, uma pistola 380, munições, dois celulares, um notebook, uma balança de precisão, chaves e um material para embalar a droga. Dois homens de 33 e 20 anos foram detidos e encaminhados à delegacia de Cariacica. Um adolescente de 16 anos foi apreendido. Segundo o tenente Meireles, eles estavam em atitude suspeita em frente a uma casa, no bairro Rio Branco, em Cariacica. Um dos suspeitos correu quando viu a viatura. Eles estavam parecendo que estavam escondendo um veículo. E quando a polícia militar passou próximo, eles apresentaram um certo nervosismo incomum de uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, que nada deve. É uma casa utilizada para realizar esses tipos de atividades de caráter ilícito, para poder armazenar, esconder, preparar drogas, tóxicos. As prisões aconteceram na noite desta quarta-feira. Um veículo com restrição de furto e roubo foi apreendido. Ainda de acordo com o tenente Meireles, os dois adultos detidos têm passagens por tráfico. O militar falou da importância das denúncias no 190 ou 181. Segurança pública é um dever do Estado e direito de todos, mas também é um sacrifício trivial de todo mundo cuidar e zelar da segurança pública. É uma responsabilidade de todos, onde todo mundo deve cuidar e zelar para ter um ambiente, uma sociedade cada vez mais tranquila, mais segura. 20 segundos. Esse foi o tempo que os bandidos levaram para assaltar um posto lá em Cachoeiro do Sul do Estado. Vamos dar uma olhada nas imagens? Olha aí, o carro prata encosta e rende as funcionárias. Reparem que o relógio da câmera registra quando o carro chega. São 9 horas, 29 minutos e 1 segundo. Quando os ladrões fogem, são 9 horas, 29 minutos e 21 segundos. Exatos 20 segundos de roubo, gente. A rapidez foi suficiente para levar mil reais do caixa e deixar as duas frentistas, claro, muito assustadas. Esse mesmo carro que aparece nas imagens teria abastecido em outro posto e os ocupantes saíram sem pagar. Cara de pau isso, hein? Cara de pau total, gente. Olha, a polícia desvendou a morte de um homem que vivia pelas ruas. Ele foi assassinado nas proximidades da Segunda Ponte, na Ilha do Príncipe, em Vitória. É, a brutalidade desse crime chamou a atenção até mesmo dos investigadores. Três homens que também moravam na rua foram presos. A polícia diz que eles eram conhecidos como bonde do terror e sempre arrumavam confusão. Felipe Rodrigo Ramos, 30 anos mais conhecido como Filipinho. Frederico Caetano Dornelis, 41 anos, conhecido como Fred. E Leonardo Ribeiro de Jesus, 36 anos, conhecido como Léo dos Cachorros. Os três são acusados de matarem um morador de rua de forma brutal. O crime aconteceu embaixo da Segunda Ponte, em Vitória. A vítima é Rafael Ventura Fernandes, de 24 anos. A motivação do crime está ligada a uma briga, que naquele dia que culminou. Porém, existe um fato pretérito que envolve um furto, que não foi confirmado na investigação. Porém, foi alegado como sendo o motivo para aquele assassinato. O homicídio aconteceu no dia 15 de agosto do ano passado. O rapaz estava aqui embaixo da ponte, com um pequeno grupo de outros moradores de rua, quando os três assassinos chegaram. Eles ainda conversaram com a vítima sobre o tal produto, mas logo depois começaram com as agressões. O que chama a atenção é a brutalidade do crime, já que a vítima foi agredida, ela foi espancada com pauladas e, não achando pouco, os autores ainda se utilizaram de arma branca, de uma faca, para ceifar a vida da vítima. Segundo a polícia, os três criminosos também viviam em situação de rua e formavam uma espécie de grupo do terror. Era comum eles agredirem os moradores de rua, era comum eles furtarem os objetos dos moradores de rua. Uma espécie de associação em que as pessoas em situação de rua eram vítimas desses indivíduos que pregavam o terror se impondo pela violência. Um dos autores, Frederico Caetano Dornelis, já tinha outros três mandados de prisão e uma condenação por furto. De acordo com a polícia, a vítima era uma pessoa tranquila e não era de arrumar problemas. De acordo com a polícia, os três detidos confessaram o crime e foram indiciados por homicídio qualificado. Todos foram encaminhados ao presídio. Agora, a meio-dia e sete, mistério na morte de um jovem na serra. O corpo dele foi encontrado numa estrada praticamente deserta com marcas de tiros. Um morador passava pelo local quando se deparou com um corpo caído no chão e acionou a polícia. Um homem foi executado na madrugada desta quinta-feira na região de Queimados, no município da Serra. O local é conhecido como Parque Industrial Piracema. Um morador que passava aqui pela região do Polo Industrial Piracema, por volta das seis horas da manhã, foi quem acionou os militares. A perícia da Polícia Civil esteve no local e identificou no mínimo 15 perfurações de calibre 9 milímetros, a maioria no tórax e na cabeça. O homem aparenta ter entre 18 e 23 anos, possui uma tatuagem no braço direito, mas ainda não foi identificado. O caso será investigado pela Polícia Civil. É, o corpo do rapaz ainda não foi identificado, tá? Esse caso vai ser investigado pela Divisão de Homicídios da Serra e nenhuma informação será passada. Denúncias podem ser feitas por meio do 181. E olha só, pessoal, durante um patrulhamento no Morro São Benedito, em Vitória, a polícia militar apreendeu uma espingarda e drogas. Os suspeitos correram quando viram os militares e largaram o material todo para trás. Ninguém foi preso. Durante o patrulhamento no Complexo da Penha, em Vitória, os militares apreenderam essa espingarda, 15 pedras grandes de craque e 3 buchas de maconha. Segundo os militares, eles passaram com a viatura pelo Complexo da Penha por volta das 4h30 da tarde desta quarta-feira. E quando passaram em São Benedito, viram quatro jovens suspeitos. Eles correram, eles fizeram trabalho de busca e apreenderam a arma e a droga. Nenhum suspeito foi detido. O material apreendido foi encaminhado à Delegacia de Vitória. Bruna e amigos do TN, a gente tem a impressão aí, né, que temos noticiado um número maior de casos de violência contra mulheres aqui no Estado. Pois é, infelizmente não é só a impressão não, tá, gente? Os números da Secretaria de Segurança apontam realmente um aumento significativo de mulheres agredidas. A situação é ainda mais grave quando se fala das mortes, porque os casos de feminicídio também cresceram. Na pele ficam as marcas dos tapas, dos socos pontapés, das agressões visíveis. Mas elas ultrapassam a carne, machucam a alma e ferem o psicológico dessas mulheres. Muitas vezes algumas nem sabem que estão sendo violentadas. Outro dia eu estava fazendo audiência e eu disse, você é vítima de violência doméstica, né? Não, mas ele nunca me bateu. Olha a resposta que ela me deu. Então eu falei, e pra você violência doméstica é só espancamento? É só tapas? Não, aí eu tive que explicar pra ela que existia violência psicológica e a violência patrimonial, a violência sexual, a violência moral. Nos primeiros cinco meses desse ano, mais de 9.200 mulheres foram vítimas de violência doméstica no Estado. E esse número já aumentou. Você viu aqui no TN diversos casos. No último, uma jovem de 21 anos grávida foi agredida pelo namorado. Ela não queria bacon no lanche. Quando se chega nesse ponto, infelizmente, a possibilidade de algo pior acontecer é grande. O feminicídio. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública, neste ano de 2021, de janeiro a maio, 19 foram registrados no Espírito Santo. No ano passado, no mesmo período, foram 14. Clementina Jastron, de 49 anos, vai aumentar essa triste estatística. No último domingo, ela foi morta a tiros pelo ex-marido Giovannir Tassinari. Mesmo confessando o crime e entregando a arma que usou para tirar a vida da ex, ele não ficou preso. Na próxima terça-feira, completa um ano do assassinato da autônoma Vivian de Almeida, que na época tinha 29 anos. Para a polícia, o autor do crime é o ex, Tiago Cruz, que inclusive ajudou a levar o caixão com o corpo de Vivian. Alertar a família, a vocês que sofrem por agressão, sofrem por qualquer coisa de ex-marido, de namorado. Gente, vamos dar valor à vida. Eu perdi minha irmã. Só eu ser a dor que eu sinto todos os dias. A minha mãe, ela perdeu a filha dela. O meu sobrinho perdeu a mãe. Minha outra irmã perdeu a irmã. Então, a gente sente essa saudade que não é insuportável. Alguns criminosos chegam a fugir aqui do estado. Um homem que tentou matar a namorada foi preso na Bahia. Ele passou a praticar violências psicológicas, falando que já estaria voltando. Então, a gente percebeu a gravidade dessa ação dele e resolveu agir de forma preventiva. A violência contra a mulher, infelizmente, faz parte de um machismo que vem de criação. Fez errado, leva um tapa. Muitos meninos, hoje homens agressores e até assassinos que mataram as mulheres, foram criados assim e viram as mães, as tias, as irmãs sendo tratadas dessa mesma forma. É triste vocês saberem que existe uma lei que protege a mulher, mas essa lei não é respeitada. E que tem uma cultura, tem um histórico, né? Desde Brasil Colônia até os nossos dias. E a mulher vem avançando paulatinamente. Histórias como essas não se repitam. É muito importante que essas mulheres que sofrem essas violências denunciem. A gente tem que mudar o rumo dessa história. A doutora Hermínia ainda reforçou o pedido para que as mulheres denunciem qualquer tipo de agressão. Seja nas delegacias especializadas ou mesmo nos plantões. O importante é não se calar. Através do DISC 180, casos de violência doméstica também podem ser registrados. Agora a gente fala da fraude na licitação de compra de repelentes aqui no Estado. Seis anos após a descoberta, a Justiça condenou o ex-subsecretário de Saúde por envolvimento no crime. José Hermínio Ribeiro foi condenado a três anos e seis meses de prisão, que poderão ser cumpridos em regime semiaberto. Além disso, ele ficará proibido de assumir cargos públicos por um período e deverá prestar serviços comunitários. O crime de fraude na licitação na compra de repelentes que combatem ao mosquito Aedes aegypti aconteceu em 2015. As investigações apontam irregularidades no contrato que causaram prejuízos de mais de um milhão de reais ao cofre do Estado. Além de José Hermínio, outras duas pessoas que também trabalhavam na Secretaria de Saúde com ele também foram condenadas. E a Polícia Federal prendeu em flagrante uma pessoa pelo crime de compartilhamento de arquivos contendo pornografia infantil. Foi em Cachoeiro de Itapemirim. Inicialmente, os policiais foram cumprir mandados de busca e apreensão, mas se depararam com um dos investigados de posse desses arquivos contendo imagens de crianças sendo exploradas sexualmente. Equipamentos eletrônicos foram apreendidos e passarão por uma perícia para identificar outros envolvidos. Também houve cumprimento de mandado de busca e apreensão em Vitória, sem nenhum detido. Vamos falar da pandemia do coronavírus, atualizar os números, né? De ontem para hoje foram registrados aqui no Estado 969 novos casos, um número que volta a subir quando a gente compara com o dia anterior, né? 14 vidas foram perdidas. Em relação aos números atualizados, o painel está aí, o Estado chega a 11.773 mortos. 536.677 casos da doença foram confirmados e mais de 513 mil pessoas conseguiram se recuperar. Nossa esperança está na vacina. A gente aproveita para atualizar também o nosso vacinômetro. Até hoje, gente, mais de 1 milhão 856 mil pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a Covid. Mais de 733 mil foram imunizadas com a segunda dose. Vacina, né? Vacina sempre. O Vitor Zucolotti está de volta para falar então da pandemia aqui no Estado. E o Vitor tem uma notícia boa. O Vitor tem cidade aqui no Estado que está sem registrar mortes. Boa tarde agora. E aí, Jorge, boa tarde para você, Bruno, amigo do TN. Mais uma vez, é isso mesmo, notícia boa. Como é bom poder falar isso. 38 cidades não registraram nenhuma morte por Covid nos últimos 14 dias. A gente viu aí os números de mortes que, infelizmente, acontecem diariamente. Mas em 38 cidades, há 14 dias, zero mortes por Covid. Isso segundo o painel da Covid-19. Dentre os municípios, aí a gente pode destacar Santa Tereza, Domingos Martins, Venda Nova do Imigrante, Alfredo Chaves. As cidades onde esse tempinho frio é muito bom, porque lá é alta temporada. Então, isso acaba trazendo um pouco mais de esperança para esse pessoal. Afinal de contas, todas essas cidades que eu citei estão em risco baixo para o contágio da Covid. Então, existe uma flexibilização um pouco maior. Então, dá para ir lá um pouquinho com cuidado, máscara, sem aglomerar. Dá para curtir um pouquinho o frio que está nessas regiões. Aqui na Grande Vitória, só Fundão que entra nessa lista. Fundão, então, há 14 dias com zero mortes registradas por conta da Covid-19. Vale ressaltar também, gente, que nessa listagem dessas 38 cidades, estão Divino São Lourenço e também o município de Mantenópolis. Só que esses dois municípios, atualmente, nessa semana, eles estão em risco moderado, estão em amarelo no mapa de contágio. Então, por isso, provavelmente, se continuar desse jeito, é capaz, no próximo mapa, que está na sexta-feira, amanhã, talvez esses municípios vão para o verde. Afinal de contas, já há 14 dias com zero mortes. E o que a gente quer mesmo, Bruna, Jorge, é esse mapa em breve, como fala o governo do estado, o azul, quando tudo vai estar muito melhor. A azul, a cor da esperança também. O azul é o novo verde esperança, né, meus amigos? É isso mesmo, Vitor, você está falando aí da queda, né, número de mortes, cidades que estão sem registrar mortes. É uma tendência, né, Vitor? A vacinação vai avançando e a gente vai registrando menos mortes. Exatamente, minha amiga, é uma tendência. A gente está vendo, sim, um número bem interessante, né, muita gente está sendo vacinada, tem muita gente procurando. Segundo o governo do estado, já temos aí 60% da população vacinada. Então, isso já chama atenção. Inclusive, Viana, por exemplo, é o primeiro município do Espírito Santo com 100% da população adulta, 18, né, 18 para cima, né, vacinados já. Pelo menos com a primeira dose da vacina aí para poder combater a Covid-19. Mas, infelizmente, apesar da gente falar dessa notícia boa, da tendência de queda, sim, por conta aí da vacinação, que está tendo uma cobertura muito boa. Agora há pouco a Secretaria de Saúde informou, gente, que mais de 60 mil capixabas ainda não foram tomar a segunda dose. Se você tomou a D1, automaticamente você precisa tomar a D2. Então, é muito importante que você, de casa, agende, fique de olho, faça a sua marcação para você completar o seu calendário de vacinação. E aí, sim, a gente vê essa queda ainda aumentar, ainda mais, né, o número de mortes diminuir. Daqui a pouco, na Grande Vitória, a gente também ficar com essa situação, né, a gente ficar com esse mapa mais verde, quem sabe, em breve, todo azul. Por falar nisso, Bruna, Jorge, já que eu dei essa dica aí, né, para o pessoal completar o calendário de vacinação, tem agenda, tá, agendamento para vacina. Vou começar por Vila Velha? Pega aí, então, seu celular, já anota, ou então, papel e caneta. Hoje, a partir das duas da tarde, vagas para a segunda dose da AstraZeneca, D2. Então, vão diminuir esse número de 60 mil, que ainda mais de 60 mil, que não tomaram a D2. É muito simples, 2.700 vagas, você pode agendar de forma online, através do site da Prefeitura de Vila Velha, a partir das duas da tarde, para você que precisa tomar a segunda dose da AstraZeneca. Agora, na capital, hoje, a partir de uma hora da tarde, 1.300 vagas para aplicação da primeira dose em pessoas com mais de 30 anos. Mais uma oportunidade aí, para você fazer o seu agendamento, que vai estar aberto hoje, a partir de uma hora da tarde, em Vitória. Essa vacina, né, vai ser aplicada na sexta-feira, já amanhã, no Salesiano e também na Igreja Batista de Jardim da Penha. Tem 1.200 vagas também para aplicação da segunda dose da AstraZeneca. Então, fica de olho aí nessa vacinação. Vacinação. Eu fiquei agora sabendo rapidinho, Bruna, Jorge, que também, ó, tem vacina para a Cariacica. Cariacica, segunda dose da AstraZeneca, hoje, a partir de duas horas, dá para fazer o agendamento online. Vacinação para as pessoas com mais de 30 anos também, a partir das duas horas. E gestantes e puérperas que precisam tomar a vacina da Pfizer, também, hoje, a partir das duas horas, podem agendar a sua vacinação no site da Prefeitura de Cariacica. Esse é o agendão da vacinação. Em breve, quem sabe, né, Bruna, Jorge, a gente ainda está aí com esse calendário aí, todo... Diminuir esse número, né, 60 mil, mais de 60 mil pessoas. É muita gente que não tomou a D2, né, Bruna, Jorge? É o que a gente quer, né, Vitor? É. O que a gente espera que seja mais rápido ainda. Ô, Vitor, a sua cor preferida é azul, não é? Oi? A sua cor preferida é azul, não é? A minha cor preferida é azul. Você viu o quanto que eu falei de azul? Azul, 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 foi prazer. Pois é, você falou azul, mas o mapa que é divulgado pelo governo é verde. Ele é verde, vermelho e amarelo, né? Mas é independente da cor, o que importa é realmente resolver a situação, né? Exatamente, Jorge. Não tem cor, não tem... O que vale mesmo é a gente, em breve, não tá nem com mapa, mais com cor. Tá tudo maravilhoso, todo mundo é vacinado. Eu tenho certeza que a notícia que a gente quer dar pra todo mundo, né, pras pessoas que acompanham a gente, é a vacinação geral, que a gente consiga tirar essa máscara do rosto, mas pra isso tem que vacinar. E olha só, tem um recadinho aqui que eu quase esqueci. Dia 26, retorno das aulas presenciais, né, através do ensino público do estado, né, agora a frequência vai ser cobrada de forma obrigatória, mas a Secretaria Estadual de Saúde já definiu que os alunos que são do grupo de risco estão liberados pra permanecerem em casa e fazerem as atividades de forma remota. Pra isso, tem que levar o laudo até a escola pra poder continuar aí estudando dentro de casa, mas a frequência, a partir do dia 26, é obrigatória. Vai ser, eles vão fazer um rodízio, né, um dia você estuda, no outro dia você fica em casa, aí depois você volta e vão fazendo esse rodízio que antes era semanal, agora vai se tornar diário. É isso, Bruna, Jorge, todas as informações sobre Covid, volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, Vitor, tudo azul, hein, obrigada pelas informações. Ou verde, ou vermelho, ou rosa, não importa a cor, né? É isso aí, gente, vamos mudar de assunto agora um pouquinho, a gente vai falar da vinda de venezuelanos aqui pro Espírito Santo, tá? Só em Vila Velha, gente, cerca de 50 pessoas de uma mesma família estão morando em uma igreja. Olha, eles deixaram o país de origem pra fugir da crise política e principalmente da pobreza, mas por aqui também estão precisando de ajuda. Nove da manhã, e uma senhora venezuelana já prepara o que vai ser o almoço do dia. Macarrão. Macarrão. Arroz. Arroz. Frango. 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 Ovo. Ovo. Legal. Macaxeira. Ah, macaxeira. As panelas têm que dar conta de fazer comida para os 40 refugiados que vivem aqui. Um espaço improvisado, doado por uma igreja, no bairro Jaburuna, em Vila Velha. São cerca de oito famílias, aproximadamente 30 crianças. O garço é muito alto, sempre a gente está precisando da mesma coisa, é um rodízio, né? Macarrão, arroz, frango, o gás, pães e também material descartável, a gente precisa muito, material higiênico. Gasta muito. Os refugiados estão aqui há 25 dias. Quando foram encontrados pelo pastor, mal comiam. Eles estavam comendo só arroz, as crianças estavam passando mal, estavam passando necessidade. Realmente, eles estavam em extrema pobreza mesmo. As crianças, basicamente, totalmente bem magras, hoje, eles chegaram aqui bastante desesperados, na verdade. Precisando de apoio, precisando de amor, de acolhimento. Como vieram de uma tribo, os venezuelanos mal falam espanhol, que sá entendem o português. Quando chegamos, o cacique estava fora e foi o Lúcio que nos recebeu. Nos mostrou os aposentos, que basicamente são dois cômodos, onde eles espalham os colchões e os lençóis para dormirem à noite. Tem o espaço onde fica o altar da igreja e um outro quartinho. Mas acredite, estar aqui, para o Lúcio, é melhor do que o lugar de onde veio com a esposa e os sete filhos. E deu uma traça para cá, Brasil, porque a Venezuela está muito ruim. Todas essas pessoas que vocês estão vendo aqui são só parte de uma grande tribo, a tribo Arão. Muita gente ainda vive lá na Venezuela, mas boa parte também já está aqui no Brasil. O Lúcio é o mais antigo. Ele chegou aqui no Brasil há três anos, em 2018. Já passou por vários estados do Brasil, como Roraima, Manaus, Bahia e agora Espírito Santo. Ele tenta unir toda a família. Neste momento, aqui no abrigo, já tem pelo menos 40 pessoas. E o grande sonho do Lúcio é que ele consiga uma casa para que possam morar todos juntos. Pelo que nós entendemos aqui, a luta deles é pela casa própria. Eles querem um lugar para assentar suas famílias. A prefeitura tomou conhecimento da chegada dos venezuelanos há um mês. Desde então, tem contribuído com alimentação e itens básicos. Além disso, os refugiados tiveram atendimento médico. A prefeitura também vai providenciar o Cade Único, para que possam ter acesso a programas do governo. É um serviço que oferta vários benefícios à rede, como redução de conta de luz, de energia, entre outras necessidades básicas que eles podem precisar de um suporte. Então, o nosso foco são com as famílias. Um estranho no ninho. É assim que os integrantes da tribo Arão se sentem aqui. Ainda não sabem falar e entender o português. Dependem de doações, pedem ajuda nos sinais. Eles oram, se emocionam e depositam na fé a esperança de um dia, quem sabe, encontrarem não só uma casa com muitos cômodos e redes, como eles gostam, mas sim um novo lar. Um novo lar, Jesus, um graça, meu Deus. Sabe que eu pensei a cor, Senhor, aleluia. É, gente, a gente está no mesmo mundo, né? Não na mesma igualdade de direitos, mas no mesmo mundo. Quem puder ajudar o grupo, seja com alimentos, gás ou produto de limpeza e higiene pessoal, entra em contato pelo telefone 99707-2813. 99707-2813. Depois dos maus tratos, vida nova aqui na câmera 1, tá? Dá só uma olhada aí no canto direito do vídeo. O gatinho que teria recebido carne com pimenta e a mesma substância foi passada nos olhos dele, né? Ele e outros três gatinhos que aparecem aí foram encaminhados para um hospital rancho que recebe animais vítimas de agressão, tá? Os bichinhos foram levados para o rancho depois que esse vídeo terrível aí circulou nas redes sociais. As imagens foram feitas em uma casa em Cariaci que mostram duas mulheres obrigando o gatinho a comer um pedaço de carne que teria pimenta e depois passam o produto nos olhos do bichinho. Um absurdo, né? Essas cenas chegaram aí às redes sociais e, claro, revoltaram todo mundo, né? Esse caso está sendo investigado pela CPI dos Maus Tratos da Assembleia Legislativa do Espírito Santo, mas a gente traz uma notícia boa, tá? O gatinho que foi vítima aí dessa maldade vai ganhar um novo lá. Já tem gente querendo adotá-lo e agora sim ele vai receber o que merece, né? Que é muito carinho e muito respeito. Agora sim, né? Isso aí. Vai estar seguro. Gente, presta atenção nessa sequência agora, hein? Um papagaio, isso mesmo, um papagaio gritou por socorro numa árvore em Jardim da Penha. A ave adulta está vivendo nas copas das árvores do bairro de Vitória. Ele repete a palavra socorro. Muitos moradores ficaram comovidos pelo pedido de ajuda e acionaram o serviço de resgate de animais silvestres da Secretaria Municipal do Meio Ambiente da capital e foi montada aí uma operação de resgate em parceria com o Corpo de Bombeiros. Um bombeiro aí chegou a ser içado por um caminhão no cesto aéreo. Ele chegou bem pertinho do papagaio, mas olha só, o animal se assustou, desfez o pedido de socorro e saiu voando. Pra decepção, claro, de quem tentava ajudar, né? Dos moradores, da equipe de resgate. De acordo com o biólogo ouvido pelo Tribuna Online, o papagaio está em boas condições de saúde e provavelmente vai adotar aí uma nova casa. Mas, pelo visto, ele continua lá, né Bruna? Pois é, você vê rapidinho só um comentário que até o papagaio se perde em Jardim da Penha, né? É tão difícil andar lá que o bichinho ficou perdido. Mas olha só, ele voltou hoje cedo lá pro local, tá? Voltou. Vamos dar uma olhada nas imagens que a gente recebeu? Olha aí. As imagens foram feitas por moradores e olha, a ave tá lá de novo, gente, no mesmo lugar, no telhado de uma casa lá em Jardim da Penha. Ontem, durante a operação, um biólogo disse que o trabalho só foi realizado em resposta aos muitos chamados que foram recebidos dos moradores. Mas nem todo animal silvestre precisa ser recolhido, tá, gente? Vitória é uma cidade que possui muitas áreas verdes e é comum a gente encontrar animais silvestres no espaço urbano. O recolhimento, ele só é recomendado se o bicho apresenta algum risco pra população ou se ele estiver ferido, precisando de algum cuidado. Então, deixa o bichinho em paz. Se ele estiver bem, deixa ele lá quietinho, né? Olha, a gente falou que ele gritou por socorro, né, Bruna? Sim. E a gente tem um áudio do papagaio. Vamos prestar atenção pra ver o que que realmente ele faz? Solta aí pra gente ouvir, por favor. A gente tem um áudio do papagaio. 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 Nossa, exageraram aí na quantidade. Mas é porque é pra gente ouvir, pra ficar bem claro. Por isso que repetiu mil vezes. Eu entendi louro. Louro, louro. É, também, né? É, eu acho que ficou na dúvida, né? Bom, só se ele é lá da região de Santa Tereza e grita um socorro, bem puxado, mas eu acho que é louro que ele fala, né? É, verdade. Também entendi louro, mas que bom, né? Que teve essa mobilização. Mas ele tá de volta. Vamos deixar ele quietinho lá, né? Tá de volta, tá bem. Deve estar tentando se encontrá-la pelas pracinhas de Jardim da Péia. Caçar o rumo dele. Ô, gente, intervalo rapidinho e você vai ver que um jovem de 22 anos tentou matar um homem e acabou atirando contra ele mesmo. Em Cachoeiro de Itapemirim, um jovem de 18 anos foi assassinado no meio da rua. E ainda vamos contar uma história de uma família que reacendeu um sonho antigo de montar uma pizzaria no meio da pandemia. Sabe o que aconteceu? Já, já, a gente te conta, hein? A gente volta rapidinho. Estamos de volta ao assassinato de um jovem em Cachoeiro de Itapemirim. A vítima foi identificada como José Vitor Barbosa, de 18 anos. Ele estava em uma rua, no bairro Alto União, quando criminosos de carro passaram atirando. Quatro disparos atingiram a vítima. A mãe de José Vitor esteve no local do crime e entrou em desespero ao ver o filho ferido. Ela não soube dizer o que motivou o assassinato. José Vitor chegou a ser socorrido, mas morreu ao dar entrada no hospital. A Polícia Civil investiga o caso. Agora veja só essa história. Um jovem de 22 anos tentou matar um homem e acabou atirando contra ele mesmo. Isso aconteceu em Vargem Alta. João Paulo Dutra invadiu um apartamento e atirou no vizinho, de 25 anos. A vítima levou um tiro na mão. Os dois entraram em luta corporal e, durante a confusão, o João Paulo caiu do terceiro andar do prédio. Na queda, ele acertou a própria cintura com um tiro. O jovem também quebrou o maxilar e o pulso e está internado na UTI da Santa Casa de Misericórdia, de Cachoeiro, sob escolta da polícia. Assim que receber alta, será levado e autuado por homicídio. João Paulo disse que não sabe por que cometeu o crime. Ele estava sob efeito de drogas e álcool. Quinta-feira, 22 de julho. Veja os destaques do Jornal da Tribuna. Descontos de até 99% em dívidas para limpar nome em bancos e lojas. Na foto principal, goleada e vaga para a nação comemorar. Covid é a doença que mais mata quem tem entre 10 e 19 anos. Maníaco invade igrejas durante culto, ataca jovens e vai parar na cadeia. Médicos dizem como treinar o cérebro para ter mais concentração. Nova fábrica da Filco vai abrir 2 mil empregos. E veja ainda na edição de hoje, em AT2, não sou escrava da estética. Escolas de samba já vão sortear a ordem dos desfiles. E no Sobre Rodas, os principais lançamentos até o fim do ano. Bora dar uma passeada lá fora, ver como é que está o tempo? Está aí, ó. A quinta-feira está meio nublada, né? O sol até apareceu tímido mais cedo, entre nuvens. E está assim praticamente em todo o estado, inclusive na Grande Vitória. De acordo com a previsão do tempo, deve chover fraco no final do dia. Os termômetros ficam entre 13 e 25 graus. Friozinho, já está se aproximando, já chegou na verdade, né, gente? Hoje cedo estava frio pra caramba, ontem à noite também. Então, bora sair aí com casaco por garantia para não passar frio na rua. É, está congelante mesmo. Olha, o último dia de inscrições para tirar a carteira de habilitação e de graça. São 2.500 vagas do programa CNH Social do governo do estado. Essa é a segunda etapa do processo. Além da primeira habilitação, os interessados também podem trocar de categoria. Tudo de forma gratuita. Anote aí o endereço para mais informações. detran.es.gov.br detran.es.gov.br Boa oportunidade, né? Jorge, o ano era 1996. Eu tinha um ano de idade, tá? Você vai falar de idade de novo? Não, eu vou contar a história de um casal, tá? Foi quando esse casal lá da serra decidiu abrir uma pizzaria. Mas, infelizmente, o comércio não durou muito tempo e o sonho do próprio negócio ficou lá adormecido. 25 anos se passaram e agora você já sabe a idade da Bruna. A filha do casal teve a ideia de reacender esse sonho. Por que não voltar a produzir pizzas, então? O negócio nasceu em plena pandemia e, olha só, já vende, em média, 500 pizzas por semana. Temperadas com muito amor, carinho e tradição. Essas pizzas são preparadas de forma caseira pelas mãos da Cristiane e da Gabriela. Elas são mãe e filha e iniciaram as vendas em março do ano passado, logo no início da pandemia. A ideia de começar a produzir e vender as massas foi da Gabriela, que além de gerar uma grana extra, está resgatando uma tradição da família. A minha mãe já teve pizzaria e aí eu postei nos meus stories que hoje era dia de pizza e uma cliente, ela viu e falou assim, nossa, por que vocês não fazem pizza de novo? A pizza de vocês era muito boa. No outro dia eu tive esse insight, eu queria fazer alguma coisa pensando na minha mãe, alguma coisa para que ela pudesse ter uma proatividade e tudo mais. E aí surgiu a pizza da Cris. No outro dia eu já corri atrás das coisas, né, de peças, da produção e tudo. E começamos a nossa produção. Foi tudo assim, muito rápido. O sucesso foi tão grande que logo elas precisaram de um espaço maior para trabalhar e atender o número alto das demandas das pizzas Brotinho. As pessoas realmente viram que a gente entrega um produto de qualidade, um produto feito com muito amor. E aí as pessoas realmente abraçaram a pizza da Cris, de fato, principalmente a nossa história. E foi crescendo, tanto que começamos em maio e em novembro a gente já veio para esse espaço, um espaço maior, com uma estrutura, investimos numa estrutura melhor. E aí passamos a vender de 80, lá no início que a gente vende de 80 por semana, passamos a vender uma média de 500 pizzas por semana. Mãe e filha trabalham sempre assim, juntinhas, uma ao lado da outra. Empreendedoras e grandes parceiras no negócio, dividir a produção e venda dessas delícias é o que traz história e muita emoção à pizzaria da Cris. Eu acabei resgatando, sem querer, né, uma história que meus pais viveram em 96 e 97, quando eu era criança. Uma alegria muito grande dividir isso com ela, porque ela é minha parceira. Ai meu Deus, eu fico emocionada, o bicho subindo. E assim, é muito, muito gratificante, porque ela, além de ser parceira, ela é muito correta com as coisas, gosta de fazer tudo certinho. Então a gente se encaixa muito bem nisso. A Cristiane é a responsável pela preparação da massa levinha das pizzas Brotinho. Já a Gabriela fica com os recheios, vendas e a divulgação nas redes sociais, que tem se tornado parte essencial nos negócios. As redes sociais, elas servem não só para mostrar a foto do filho, da filha, o que você comeu, servem para potencializar o seu negócio, os seus serviços. Esse marketing você precisa fazer usando uma ferramenta gratuita, que são suas redes sociais. Hoje no mercado, tem vários cursos disponíveis, de forma até gratuita, para facilitar a sua entrada dentro desse empreendedorismo. Cristiane e Gabriela são fiéis escudeiras e demonstram toda a dedicação em cada uma das etapas. É mais uma história linda de sucesso em família. Hoje eu sei fazer todos os processos da pizza, né? Então por mais que seja um empreendimento mãe e filha, uma ajuda a outra. Então se eu tiver que bater massa, eu vou bater massa. Se eu tiver que rechear, eu também vou fazer. Então a gente se completa. Já pode encomendar para o fim de semana, hein? É muito fácil. Para encomendar essas delícias aí que você está vendo, gente, são vários sabores, tá? É só entrar lá no Insta, arroba, pizza da Cris, underline. Está aí no seu vídeo, ó. Arroba, pizza da Cris, underline. Está mostrando a situação do grupo. Pois é, as pessoas... Acabou o jornal e seu áudio também agora baixou, né, Bruna? Mas o que aconteceu, né? As pessoas participaram aqui oferecendo ajuda para os venezuelanos. A matéria que você está vendo aí, que a gente passou mais cedo. Então, gente, quem quiser ajudar, o telefone é esse aqui, ó. 9-970-7-28-13. 9-970-7-28-13. Muito bacana, né? E a gente fica por aqui. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Até amanhã. E Bruna vai dar um tchau para vocês diferente hoje, né? Ó, mas dá um tchau aqui, vai chegar pertinho. Ó, fala, fala. Dá tchau, dá tchau, dá tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau, tchau.